Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar de segurança. Se você tem qualquer celular Android, esse vídeo é para você. E ative essa função agora mesmo. Se você perdeu seu celular ou seu celular for roubado e alguém fizer isso, você vai perder a sua localização. E com isso você não pode recuperar os seus dados, a sua agenda, suas fotos e seus arquivos. Continue nesse vídeo que eu vou explicar o passo a passo. E antes de qualquer coisa curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal Plenos Digital aqui no YouTube. Olha só o que algumas pessoas maliciosa faz se você perdeu seu celular ou seu celular for roubado. Mesmo com a tela bloqueada, ela vai aqui em cima dessa tela e vai nas notificações. Com isso, ela ativa o modo avião. E ativando o modo avião, você vai perder a sua conexão. Então nesse vídeo eu vou explicar como bloquear essa tela de notificação. E aqui você tem dois caminhos. Você pode ir em notificações, deslizando a tela para baixo e também pode ir em configurações nessa engrenagem aqui do lado. Para fazer isso, vamos clicar aqui no lápis e vamos pegar o ícone do modo avião e deslizar lá para baixo, onde vai ficar esquecido. Não vai ficar na tela visível. Esse é o primeiro passo. E agora você vai em configurações, que é essa engrenagem aqui do lado. Vai procurar por tela ou bloqueio de tela. E nessa próxima tela, você vai em avançados ou por tela de bloqueio. E nessa próxima tela, você vai nesse primeiro tópico. Notificações na tela de bloqueio. E vai escolher essa última opção. Não mostrar notificações. E vamos voltar. E agora vamos procurar o tópico segurança ou biometria. Ou biometria e segurança. Vai depender do seu celular, da sua marca e do modelo. E nessa próxima tela, você vai deslizar a tela até um tópico segurança do dispositivo. E nessa próxima tela, você vai ligar essas duas chaves, segurando o botão da esquerda para a direita. E essa próxima chave, bloquear com o botão ligar e desligar. Isto é, quando você for desligar o seu aparelho, ele pede para você colocar novamente a senha. E vamos voltar na tela inicial. Mesmo bloqueada a tela, vamos deslizar o dedo para baixo nas notificações. E agora veja, quando eu vou ativar o modo avião, ele pede uma senha. Fica mais difícil de qualquer pessoa desbloquear o seu aparelho e colocar no modo avião. E aqui chegamos a mais um final de um vídeo. E se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal Pleno Digital. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E aqui na tela tem mais um vídeo para você continuar assistindo aos nossos vídeos aqui em nosso canal. E valeu, gente! Tchau! Tchau, tchau!